Uma das forças mais destrutivas e paralisantes para o ser humano é a preocupação. Temos vários tipos de preocupações com várias áreas da nossa vida, preocupação com a área financeira, preocupação com coisas que podem acontecer, e muitas vezes essas coisas nem acontecem. Dizem os especialistas da área que 90, 80, 90% das preocupações que nós temos são infundadas. São preocupações com coisas que nós pensamos que podem acontecer e na verdade nunca acontecem ou nunca acontecerão. A Bíblia nos dá a receita sobre como nós podemos vencer a preocupação. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 5, versículo 7, está escrito Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Esta é uma das chaves através das quais nós podemos vencer este mal, este mal da preocupação. É saber que o Senhor tem cuidado de nós e por isso lançarmos sobre ele, depositarmos sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade com relação ao futuro, com relação ao presente. O ser humano, ele tem uma estrutura e essa estrutura não comporta viver mais de um dia de cada vez. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu o seguinte conselho, nas palavras dele que ficaram registradas no Evangelho segundo, escreveu Mateus capítulo 6, versículos 33, em diante. Por que andais tão preocupados? Por que andais tão solícitos quanto a vossa vida? Não é a vossa vida muito mais do que o alimento, muito mais do que a roupa do corpo? Olhem para as aves dos céus, que elas não semeiam, elas não colhem, no entanto, elas estão sempre bem alimentadas. Olhem para os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não trabalham. Mas, contudo, o Pai Celestial as veste da melhor forma, de uma forma que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Aí o Senhor Jesus Cristo faz a pergunta vital, a pergunta para os discípulos, que vai deixá-los a pensar, refletir. Não tem, diz vós, muito mais valor do que estes pássaros, do que estas plantas, do que estes lírios? Vocês não têm muito mais valor? Então, se o Pai Celestial cuida, sim, da erva que hoje existe, amanhã é lançada fora, amanhã seca e murcha, quanto mais não cuidará de vocês, homens de pequena fé. No livro de Salmos, nós vemos, por várias vezes, o salmista lutando contra a preocupação, lutando contra o medo, lutando contra tudo aquilo que queria roubar-lhe a paz, e ele o faz dessa forma, entregando a Deus em oração. Alguns salmos desses nós podemos observar aqui, eu vou ler no Salmo 55, no versículo 2, Olha só, interessante, que bonito que diz assim, Salmo 55, versículo 2, abrimos lá, diz assim, Olha, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Olha só, o salmista aqui estava confessando que os pensamentos estavam atordoando a mente dele, estavam deixando ele perturbado. E no versículo 1, ele ora assim, ele escreve assim, Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Então, o salmista se via tão perturbado pelos seus pensamentos, pelas suas preocupações, que ele pede a Deus que o Senhor o ouça, que o Senhor lhe responda. E a certeza em saber que o Senhor estava ouvindo ele, cuidando dele, perto dele, próximo dele, dava segurança para o salmista. Olha, nos versículos seguintes desse salmo, ele diz assim, Olha, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Olha, o salmista se confessava tão aflito, tão perturbado, tão assim, cheio de medo, e por incrível que pareça, esse é um salmo de Davi. O mesmo Davi que derrotara um leão, o mesmo Davi que derrotara um urso, o mesmo Davi que derrotara um gigante, agora ele está confessando medo, ele está confessando pavor, ele está confessando preocupação, ele diz, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Muitas vezes nós nos sentimos assim, com o nosso coração meio que acelerado, do nosso coração meio que temeroso, cheio de pavor. Somente o Senhor para nos acalmar nessa hora. Eu quero orar com você, para que todo esse medo, para que toda essa preocupação, para que toda essa agitação interior, bata em retirada na tua vida, que você seja livre disso, em nome de Jesus. E ele diz mais, então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, quantas pessoas têm essa vontade de bater asas, voar, sumir, sair desse mundo cheio de problemas, preocupações, aflições. E muitas vezes a pessoa pensa em empreender uma fuga, só que muitas vezes ela tenta empreender uma fuga de uma forma errada, ou partindo para a bebida, ou partindo para as drogas, ou partindo para alguma solução infrutífera, alguma tentativa frustrada de fugir daquele problema, quando na verdade nós temos que encarar o problema de frente, encarar a situação e vencer, como fez o salmista. E a melhor forma de nós vencermos a preocupação é submetendo todos os nossos medos, todas as nossas preocupações a Deus, através da oração. Nós podemos ter a certeza que alguém está cuidando de nós, que Deus está cuidando de nós, que Deus está atento a todo o nosso sofrimento, a toda a nossa aflição, a toda a nossa dor, a toda a nossa angústia. Ele está nos observando, Ele está vendo como que nós estamos, Ele está por dentro de todos os perigos que nós corremos, de tudo aquilo que nos cerca. No versículo 7 diz, Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Muitas vezes, quando nós vemos uma tempestade chegando, uma tempestade se aproximando, um vendaval, e nós estamos na rua, a primeira preocupação é procurar um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um lugar de segurança. E o salmista se via assim, como que tentando fugir de um vendaval, tentando fugir de uma tempestade, procurando encontrar um lugar de segurança. Nós temos esse lugar de segurança, esse forte abrigo, esse forte refúgio, essa firme rocha, na qual nós podemos habitar em segurança. Em Deus. E através da oração, nós nos achegamos a Deus, através da oração, nós nos refugiamos nele, através da oração, nós encontramos nele o abrigo seguro, o abrigo certo. E no final do salmo, o salmista, ele confessa assim, eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Ele teve essa certeza, ele tinha essa convicção, que ele podia clamar a Deus, e o Senhor o salvar. E no versículo 17, ele diz, Aqui dá a impressão que a vida do salmista, nessa circunstância que ele estava atravessando, era só choro. Ele diz, Essa tarde, pela manhã, ao meio-dia, eu choro angustiado. E ele ouve a minha voz. O Senhor não desampara a voz do aflito. O Senhor está sempre nos ouvindo, quando nós clamamos a ele. E no versículo 18, olha que bonita está a afirmação do salmista. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. O Senhor me guarda ileso na batalha. Olha só que interessante. O Senhor vai te guardar ileso, ilesa nessa batalha. O Senhor vai te proteger de todo o mal. O Senhor está guardando a tua vida. Eu oro com você, para que você tenha essa certeza, para que você tenha essa convicção, para que você possa crer que ele está cuidando de você. E no versículo 19, ele diz, Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e castigará os meus inimigos, pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Olha só. No versículo 22, ele diz assim, mas tu... Ah, no versículo 22, ele diz, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha só. Olha o conselho do salmista. Ele passou por toda a aflição. Ele orou ao Senhor, levou o seu problema ao Senhor. O Senhor ouviu, o Senhor respondeu, o Senhor atendeu a sua oração. E no versículo 22, ele pôde afirmar com toda a convicção. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, entregue suas preocupações ao Senhor. Confia nele. saiba que ele jamais permitirá que o justo venha a cair. E as últimas palavras dele nesse salmo 22 é, quanto a mim, porém, confio em ti. Olha só que bonito, né? O salmista chega declarando o seu medo, a sua preocupação, a sua aflição, todos os seus temores. E no final, ele faz essa declaração, essa bela declaração, dizendo assim, entregue suas preocupações ao Senhor, ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. E diz, eu, quanto a mim, porém, eu confio no Senhor. Confie no Senhor. Ele é a solução para todas as nossas dificuldades, dores, sofrimento. No salmo 37, olha só, que bonito também esse salmo. Salmo 37, nos versículos, eu vou ler o versículo 3 em diante, olha, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Olha só, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Tenha paciência. O Senhor já ouviu a tua oração. O Senhor já ouviu o teu clamor. Ele conhece a tua dor. Ele conhece as tuas preocupações. E ele está já providenciando a solução para esse problema. Eu tenho um recado, esse recado para dar para você. Ele está já trabalhando nessa situação. Enquanto você está aí durante o dia correndo atrás das suas coisas, está trabalhando, ele também está trabalhando com você. À noite, quando você dorme, ele está trabalhando também no turno da noite. Ele está resolvendo toda a situação. Isso aí vai passar. Já está Deus trabalhando. Você vai encontrar a solução. Você vai ter a resposta. Eu quero ainda orar com você para te dar essa convicção, para que você tenha essa convicção maior no coração. Acredite. Confie. Não desconfie. Descanse. não fique perturbado, perturbado, agitado, agitado. Olha só. Ainda diz mais. O versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados e em dias de fome desfrutarão fartura. Você que tem se preocupado aí, você que corre atrás de uma porta de trabalho, uma porta de emprego, não tem achado, você que está preocupado com a provisão do teu lar, da tua família, dos seus, você que está preocupado com o seu futuro, olha, saiba, o Senhor cuida da vida dos íntegros, o Senhor cuida da tua vida e diz mais, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Promessas do Senhor para a sua vida. Confie, olha o versículo 25 diz, eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência, nem os seus filhos mendigando o pão. Confie no Senhor, ele te guarda, ele com certeza já ouviu tua oração. Filipenses 4, 6 e 7 tem um outro recado para você, outro recado da palavra de Deus que diz assim, olha, vamos abrir lá, Filipenses 4, 6 a 7. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho estarei orando junto com você e você vai ver que você vai estar se levantando dessa oração ainda com mais convicção da vitória, com mais certeza da vitória, com mais segurança filipenses 4, 6 a 7 diz, não andeis ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente e a mente de vocês em Cristo Jesus. olha só, olha só que lindo, que lindo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual o seu pedido? Apresente ele a Deus. Ok, agora mesmo aí no chat dessa live, nos comentários, o seu pedido, o que você está pedindo a Deus? O que está inquietando o seu coração? O que está incomodando o seu coração? Você vai ver que funciona, porque nós vamos orar e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que excede todo entendimento, a gente não entende como eu estava com meu coração tão perturbado, tão aflito, tão angustiado, tão acelerado e de repente eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo em paz. É o poder da oração. Isso vai proporcionar para você esse alívio. Vamos orar então? Eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória, Deus vai responder a tua oração. Ele já respondeu, com certeza. querido Deus, querido Pai, eu oro por esta vida, eu oro por essa pessoa que está com seu coração angustiado, com seu coração perturbado, eu oro por essa pessoa que se encontra com seu coração acelerado, pensando nos problemas desta vida, nas preocupações que lhe acarretam toda a sua mente, toda a sua alma, trazendo essa angústia, esse desespero. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo para que a paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, tome conta desse coração agora. Que ela encontre esta paz, que ela encontre este alívio, que ela encontre essa tranquilidade agora em ti, ó Jesus. A tua palavra promete que nós encontraríamos através do teu refúgio, através da segurança que tu nos proporciona, a paz e o alívio. Alivia agora esta alma. Tu mesmo, ó Senhor Jesus Cristo, tu nos prometeste. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e assim encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Encontre agora o descanso para a sua alma através de Jesus Cristo que lhe proporciona este alívio, que lhe proporciona essa segurança, que lhe proporciona esta paz. Ele veio a esse mundo, viveu, morreu, sofreu por nós para que nós tivéssemos alívio das nossas dores, para que nós tivéssemos paz, para que nós pudéssemos ter segurança nos braços dele que cuidam de nós. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando dos teus familiares, Ele está cuidando de todos os seus, Ele está dando proteção, Ele está dando abrigo, Ele está dando refúgio. Descanse nos braços poderosos protetores do Senhor, encontre o alívio para todas as dores através do refúgio do Senhor. O Senhor é o nosso forte abrigo, o Senhor é o nosso forte refúgio, o Senhor é a nossa forte defesa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se movam para o meio dos mares, as águas rugam e se perturbem, e pela sua fúria os montes se estremeçam, pois há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Abramam as nações, movem-se os reinos, Ele levanta sua voz, a terra se dissolve, Ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele quebra o arco, Ele corta, lança, Ele queima os carros no fogo, Ele diz, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, aquete o seu coração agora no Senhor, lance sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente, as águas tranquilas, refrigera nossa alma, por amor do seu nome, e ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, Ele nos prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice faz transbordar, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por longos dias e assim habitaremos na casa do Senhor para todos sempre, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará, poderá dizer, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e só niente nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estará seguro e tranquilo, a sua verdade é escudo e é um broquel, não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia, podem mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, o Senhor é o teu refúgio, a tua proteção, é o teu escudo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem noite e dia, vinte e quatro horas para que você desfrute desta proteção, porque você fez do Senhor o seu Deus, o seu escudo, a sua fortaleza, Ele te guarda, Ele te cobre, Ele te dá esta proteção e Ele faz também em volta de você um pavilhão de segurança e Ele cerca você, Ele cerca a sua casa, Ele cerca todos os seus com um muro de fogo, um muro de fogo providenciado pelo Senhor será a nossa segurança em meio a esse mundo, por isso que eu oro por você, para que você encontre no Senhor esse refúgio, para que você encontre no Senhor essa proteção, para que você venha se entregar a Ele, entregar a Ele todas as tuas preocupações, todas as suas dores, todos os seus temores, todos os seus receios, todas as suas angústias, que você descanse com o seu coração em paz, que a paz do Senhor esteja enchendo a tua mente, enchendo o teu coração, enchendo todo o teu ser e você desfrute dessa plena e perfeita paz, a plena e perfeita paz que o sol o Senhor tem para te dar. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem se atemorize, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em Deus, Ele é poderoso, Ele tem toda a solução, Ele cuida de você, Ele está cuidando, Ele te protege, em todo o tempo, em todo o momento. Ele tem um amor todo especial por você. Muito antes de te formar no ventre maté, Ele já estava planejando cada um dos seus dias, escrevendo como seria cada um dos seus dias no seu diário, na sua agenda. Ele planejou tudo de muito bom, especial para você. Ele tem tantos pensamentos bons a teu respeito, pensamentos esses que excedem em número. aos grãos de areia que estão na praia do mar. Olha só que bonito aqui. Ele diz assim, Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha, quer ver? Como é lindo o amor, o cuidado do Criador pela tua vida. É tão lindo que o salmista, também o salmista Davi, ele afirmou assim no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também Tu lá estás. Se eu subir com as aljas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, ó Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia e se eu terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. Ah, Senhor, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos porque falam de Ti com maldade e em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. No versículo 23 ele diz Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha só. Sabendo o salmista que o Senhor tinha tantos pensamentos bons a respeito dele, pensamentos inumeráveis, incontáveis, mais do que os grãos de areia que estão na praia do mar e que Deus havia escrito uma agenda, um diário, contendo todos os bons pensamentos, os planos que ele faria na vida do salmista e que ele vai fazer na tua vida também, ele tem esses planos escritos numa agenda, num diário. O salmista, então, ele ora ao Senhor para que o Senhor pudesse sondar o seu coração, conhecer todas as suas inquietações e ver se na vida dele havia algum caminho mau para que o Senhor pudesse estar corrigindo essa conduta e dirigindo ele no caminho eterno. É muito bom nós nos achegarmos a Deus. Ó Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Corrija-me, Senhor, indireita os meus caminhos, dirige-me pelo caminho eterno, pelo caminho da vida, porque eu quero estar andando segundo a tua vontade. Os dias são tão maus, os dias são tão difíceis, que uma das coisas que nós precisamos fazer nesses dias maus, nesses dias difíceis, é estar ordenando o nosso caminho de acordo com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser estabelecida na minha vida, na sua vida, e aí, olha, com certeza vamos estar em segurança. Porque o lugar de maior segurança para a nossa vida é no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, nós estamos em segurança. Porque nós sabemos, conforme Paulo diz aos Romanos 12, 1 e 2, que todas, aliás, que tudo vai estar, que tudo, a nossa vida, os nossos pensamentos, todo o nosso ser, tem que estar entregue no altar do Senhor. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, quando nós estamos ali, deixando a nossa mente em conformidade com a mente do Senhor, com os desejos do Senhor, com os planos do Senhor, e não nos conformando com esse mundo, somos transformados. E a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vai operar na nossa vida. Em Romanos 8, e 28, o mesmo apóstolo Paulo diz, porque sabemos que todas as coisas, todas as coisas, cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Então, se você ama a Deus, você foi chamado pelo decreto do Senhor, pode ter certeza que todas as coisas na tua vida contribuirão para o seu próprio bem. E assim, você desfrutará, então, de paz e segurança. essa paz e segurança que nós tanto almejamos, que nós tanto queremos, que nós tanto precisamos. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que a paz do Senhor esteja sobre nós, todos nós. É dessa paz que nós precisamos, essa paz que nós queremos, essa paz que excede todo o nosso entendimento, Essa paz que nos dá a tranquilidade e a segurança Coloque aí no chat os seus pedidos de oração Os seus motivos porque você precisa de nossas orações Eu tenho certeza, não só eu, mas outras pessoas que estarão lendo os seus pedidos Também vão estar orando por você E assim nós estaremos ajudando-nos uns aos outros A carregar as cargas diárias, os farros E assim com certeza, uns ajudando aos outros O carregar desses fardos em oração O fardo nosso, quando a gente ajuda outros Acaba se tornando mais leve, menos pesado E assim nós conseguimos ir em frente Sempre enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades Todos os perigos do caminho Porque Deus vai conosco Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Música 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 Música